E como está a quarentena por aí? Como eu já tinha falado, né? Mas, no caso, o público não, sabe? Eu continuo trabalhando, apesar de não estar mais trabalhando em casa, que a empresa pediu para a gente voltar ao ambiente de trabalho. Mas, continuo trabalhando. Na verdade, meu dia a dia é sair de casa, vou para o trabalho, no máximo passo no mercado e volto para casa. Então, não que seja muito diferente do que era antes, né? Mas, não faço mais nada além disso, basicamente. Mas, está tranquilo, assim. Tem mais trabalho do que eu esperava que iria ter, mas está bom. E, Lúcio, antes, comecei a perguntar como você estava na quarentena, mas, antes, se apresenta para o pessoal que não te conhece. Você tem o site All Pop Stuff, né? A gente já se conhece faz um bom tempo, né? Isso. Eu conheço o Léo há bastante tempo. Acho que, acho que, do planeta Disney, ainda, quando tinha Orkut, essas coisas assim. Então, eu tenho o All Pop Stuff desde 2010, esse ano ele completa 10 anos. E a gente fala sobre cultura própria, entretenimento. E a gente está aí sempre fazendo conteúdo em texto, vídeo. Possivelmente, daqui a um tempo, em áudio também. Então, estamos aí nessa loucura. E fazendo no tempo que dá, né? Que, como a gente trabalha, nem sempre dá para fazer no tempo que a gente quer. Para quem não me conhece, que está vindo pelo canal do Lúcio, eu sou o Léo. Eu tenho um site sobre Disney que já vai fazer 18 anos, esse ano. Então, o meu é um pouquinho mais velho que o do Lúcio. Mas, eu falo bastante sobre Disney aqui nas minhas redes sociais. A gente comenta sobre cinema, teatro musical, teatro, televisão e outros assuntos. E, a partir de agora, eu estou brincando de fazer toda quinta-feira uma live com algum amigo para a gente bater papo. E hoje, a gente vai falar, vou falar com o Lúcio um pouco sobre o Disney+. Você está animado, Lúcio, para assinar o Disney+, quando chegar? Olha, animado estou, querendo pagar não, mas é a opção que nós temos, né? O Disney+, está previsto para chegar em novembro aqui no Brasil. E, Lúcio, a gente vai bater um papo um pouco sobre isso. Eu queria saber com você, a gente meio que fez uma listinha de coisas que a gente está animado para poder ver no Disney+. Eu quero saber também se o pessoal que está assistindo a gente está animado para assistir o Disney+. O que você está mais ansioso para assistir, Lúcio? Olha, eu fiz uma lista, deixa eu ver quantos eu coloquei aqui. Eu fiz cinco coisas. Elas são bem diferentes de cada uma, mas eu posso começar com uma ficção? Pode, pode começar. Tá, uma das coisas que eu coloquei na minha lista foi Diário de uma Futura Presidente. E ele é uma série que até foi renovada semana passada, eles anunciaram que ela já vai ter uma segunda temporada. Sim. E é uma série sobre uma menina latina que ela... A série, na verdade, começa com ela já adulta. Eu assisti o primeiro episódio, tá? Só porque eu queria ter um embasamento para falar. Ela já começa lá adulta, assumindo a presidência dos Estados Unidos. E a mãe dela manda o diário dela da época que ela estava na sexta série. Então, ela começa a reler aquilo dali. E, na verdade, a série é o diário dela. Então, mostra todos os problemas que ela tem. Acho que cortou, Léo. O diário é da mãe da menina ou da menina que ela está fazendo o diário novo? Ah, tá. É da menina mesmo. Tá. Na verdade, ela recebe ali o diário que a mãe dela manda para a Casa Branca e começa a ler e relembrar. É aí que começa a história da verdade. Entendi. Esse conteúdo original do Disney+, né? Provavelmente, ele deve chegar junto com o lançamento aqui no Brasil, né? É. E, até, na verdade, uma coisa interessante é que ele é uma produção da CBS, que é um canal do lado dos Estados Unidos, né? Mas está sendo transmitido pelo Disney+. E uma coisa interessante é que a Dina Rodrigues, que ela é produtora executiva, que fez... Como é que é o nome da série? Jenny the Virgin. Ela é a presidente na versão adulta. Que eu não sei se ela aparece mais vezes durante o seriado, mas no primeiro episódio ela aparece, ele não dá, acho que, dois minutos dela em cena. E uma coisa interessante é que essa produtora que fez, junto com a CBS, é a mesma que fez um filme para ela na Netflix. E eles têm outros produtos na Netflix. Então, eu acho que essa série, talvez, não era para o Disney+. Talvez não foi aceita por outras emissoras e o Disney+, pegou. Hum, entendi. Então, provavelmente, o Disney+, além de ter o conteúdo original que eles vão estar produzindo a Disney mesmo, eles podem estar comprando também produtos de outras empresas, né? E exibindo. É, eu acho que eles vão fazer isso, até porque talvez eles não tenham condições de bancar tudo, né? E organizar tudo por conta deles. Ainda mais se eles vão começar a fazer produtos internacionais, tipo o que a Netflix e a Prime Video fazem. Sim. Eu acredito que eles devem também investir em mercados como o Brasil, Europa, para estar trazendo produções locais também para... Principalmente a Argentina, que não é na América Latina, que tem bastante... As novelas que fazem bastante sucesso no canal e nos canais dizem, a gente não sabe se elas vão continuar ou não sendo exibidas no Disney Channel ou se vão ser produzidas exclusivamente por Disney+. Eu acho que essas novelas, certamente, eles vão mantendo o Disney Channel pela questão da periodicidade, né? Que é diário, então é um pouco complicado jogar numa plataforma. Mas eu achei bem boa a qualidade desse primeiro episódio que eu assisti. Eles têm a questão de apresentar os personagens ali. Bem rapidamente, na verdade, eu vi uma narrativa muito parecida com o Lizzie McGuire. Sim. Uma coisa que eu senti, na verdade, que parecia muito com o Lizzie McGuire, porque a personagem, às vezes, ela pensa e a narração dela fica de fundo, né? E isso é muito o que a personagem da Lizzie McGuire fazia, só que é parecia a bonequinha. Então, tu faz aquela correlação. Pelo que você sentiu, eu só vi o trailer da série. Você sentiu que ela tem um apelo musical, como a Disney vem fazendo com quase todos os conteúdos do Disney Channel ou não? Ela já é um outro estilo de série, como Boa Sorte de Charlie, As Visões da Raven ou o próprio Lizzie McGuire que você citou? Não, ela não tem cara de ser musical, mas sabe como é que é Disney, né? Eles podem colocar quando eles quiserem, se for necessário. Não, né? Claro. E também tem a questão que a série não tem aquelas risadas de fundo, né? Então, é um pouco diferente já dos conteúdos originais do Disney Channel. Porque tem alguns, eu acho que o último que não teve risada de fundo foi Andy Mack, mas eu não sei por que eles não investem mais nessas narrativas assim. Deixa eu te perguntar, eu também fiz uma listinha, eu coloquei cinco produtos que eu tô curioso pra assistir no Disney Plus. A maioria das meus são produtos antigos. A sua tem mais produto original ou mais produto antigo também? Eu resolvi listar só os originais, só porque até os antigos eu tinha feito uma lista lá no canal do YouTube. Sim. Então, se o pessoal quiser assistir, é mais séries do Disney Channel mesmo que eu fiz pra assistir por lá. Bom, que a gente talvez não bata muito, porque eu tenho um pouco das antigas também. Uma que eu escolhi, que pode ser que você também tenha escolhido, é a série do Garfinho, que eu já vi dois episódios. Era a minha segunda opção aqui. Eu achei a série muito legal, eu tô bem curioso pra assistir a série no geral. Se eu não me engano, tem acho que nove capítulos ou dez, nove episódios ou dez. A pessoa noveleira, ela fica falando capítulos. Mas eu assisti um dele perguntando o que é o amigo. E mostra que pra quem ainda não conhece ou não ouviu falar sobre essa série, o Garfinho é o personagem do Toy Story 4, que apareceu. E ele fala um pouco, ele vai tentar meio que perguntar pros outros personagens do quarto da Bonnie o que são as coisas que ele não sabe, tipo amizade, amor, dinheiro. E os outros personagens vão meio que explicando pra ele um pouco sobre esses objetos pra ele ir conhecendo. Eu acho que o humor do Garfinho, ele é muito legal. Eu acho que é uma das melhores coisas que surgiram no Toy Story 4. O personagem é muito carismático, a sacada dele é muito boa, a dublagem do Toy Story é muito legal, então eu tô bem curioso pra assistir. E eu acho legal também que, apesar de ser um curta, a gente sabe que vários personagens da Disney ganharam séries completas, né? Tipo o Hércules, a própria Nova Onda do Imperador. Então nada impede que futuramente isso seja uma série mais longa. E até com personagens, quem sabe, não em 3D, 2D, pra gente ter uma narrativa diferente ali. É, eles podem apostar. Eu acho que eles fizeram uma série de curtas, vamos dizer assim, com um número X de episódios, mas que se der certo pode ser que continue. Um outro produto destinado também de Toy Story exclusivo do Disney Plus é o curta-metragem da Betty. E, pelo menos, um extra que poderia vir no DVD do Toy Story, mas que a Disney resolveu colocar no Disney Plus e que traz, mostrando um pouco sobre o que que a Betty, como que a Betty viveu os últimos anos. Só que a gente nunca sabe se é verdade ou não, porque vamos, se você parar pra pensar friamente, esse também foi um produto que eu assisti, não bate o tempo do que passou na história do filme e o tempo do que ela viveu, se você fizer a contagem cronológica. Você chegou a assistir algum curta-metragem da Betty? Não, eu só vi as imagens desse. Eu acabei não assistindo o curta em si. Mas eu achei que não sei se eles conseguiriam fazer... Talvez eu acho que um mini-filme dela seria mais interessante, até pra contar melhor, né, do que o curta. Ah, sim. Não, mas o engraçado do curta é que ele funciona bem por isso, por ser uma coisa mais enxuta. Eu não sei se ela seguraria um filme inteiro mostrando as aventuras dela, porque muito do que ela fala parece que ela tá meio que mentindo pra agradar o Woody ou pra parecer que foi uma vida tão emocionante quanto a dele com o Andy e depois a Bonnie. Porque lá, no caso, o curta esse, ele mostra a casa que ela foi morar ou já a loja? Ele começa do momento que ela sai da casa do Andy, passa pela loja, não, vai pra casa das crianças que ela viveu, e as crianças crescem muito, então meio que não tem lógica. Parece que o tempo do curta não bate muito com o tempo real do que aconteceu as coisas com o Andy e com a Bonnie, na franquia. Porque as crianças falam, vamos dizer assim, dela. O curta em si e os curtas do Garfinho são uma graça. Os dois que eu assisti, eu gostei muito. É uma das coisas que eu tô mais animado pra poder assistir no Disney+, de conteúdo original. E esse personagem, eles acertaram muito, né? Eu acho que nem eles esperavam que ia dar tão certo o Garfinho. Eu acho que ele é a grande surpresa do Toy Story 4. Tipo, o Toy Story 4 pra mim é um bom filme, eu não sou das pessoas que não curtem muito o Toy Story 4. Eu gosto do filme, eu acho que ele ainda é um pouco inferior ao terceiro filme, mas eu acho que o Garfinho é um grande acerto como personagem, e a Gabi Gabi também pra mim é uma das minhas favoritas. Eu gosto muito da vilã. Eu acho ela melhor do que os outros, o Cid, o Mineiro, o Lotso, porque a história dela, ela me convence do início ao fim. E ela tem um desfecho que não é aquele padrão Disney. Por exemplo, o Lotso, pra mim, ele perde um pouco de qualidade, porque ele é aquele tipo vilão da Disney que tá meio cansativo nos últimos anos, que é o cara que se mostra bonzinho no começo, e no final você descobre que ele não é tão bonzinho assim. como a gente viu com o Hus, que a gente viu com o Ernesto de la Cruz, e outros personagens da Pixar e da Disney. Eu vou já pro meu próximo, então. Eu escolhi um reality show que eu achei interessante, e porque eu gosto de reality show da culinária, então eles vão ter o Seja Nosso Chefe, que ele é um reality show que são famílias, no caso, normalmente é pai e filha, ou mãe e filha. E eles fazem pratos que são feitos, no caso, dentro dos parques da Disney, né? Que são pessoas, no caso, que o público mais gosta de comer nos parques da Disney. Então eu achei bem legal essa ideia deles, e parece ser bem divertido, pelo menos assim. Até porque eu nunca fui pra Disney, provavelmente não sei quando irei, mas eu tenho curiosidade, sabe? Até porque eles postam lá naquele On My Disney algumas receitas, às vezes, e é legal ver. É, e se eu não me engano, o reality é feito com... São as crianças fazendo os pratos, não é? Isso. São as crianças que competem. Esse daí eu só vi um pedacinho de um teaser também. Eu não sou muito fã de reality show, tem muito poucos que me chamam a atenção pra mim poder assistir. O pessoal que acompanhou o Papo Animado podcast que eu faço com o Alan, ele sabe que eu tava viciado em Big Brother no comentário, mas era mais pra gente poder descansar a cabeça mentalmente dos acontecimentos aqui no Brasil e no mundo, vamos dizer assim. Eu fiquei curioso por isso, mas eu não sei, ele não parece ser uma coisa que prende muita atenção. É aquela coisa que a gente pode ir vendo esporadicamente, não aquela coisa que você vai querer maratonar loucamente. Na verdade, pelo que eu vi, cada episódio é uma dupla que compete. Então, teoricamente, tu não precisa ficar vendo a temporada toda, né? Pode assistir um dia, outro mês que vem, e vai estar tranquilo ali. E pelo que eu vi, não é muito longo. Acho que ele não passa de 30 minutos. Então, já facilita bastante também. Também. Eu escolhi uma outra coisa que também foi pra falar aqui, nesse especial, nessa live que a gente tá fazendo. Também é inédito, vou deixar as velharias pro final. Que é o especial do Frozen 2, que eles vão lançar agora, em junho. Que é uma das novidades da Disney desse mês. Que é um making-off, que chama Into the No, o making-off de Frozen 2. Que, se eu não me engano, são alguns episódios que eles vão mostrar os bastidores de como foi feita a produção do desenho animado. Que é mais ou menos, acredito eu, um pouco dos extras que a gente costuma ver nos DVDs e Blu-rays da Disney. O Disney Plus, quando foi anunciado, uma das grandes diferenciais dele de outras plataformas, como Netflix, Amazon Prime, era o fato que ele traria extras dos filmes. E a Disney tem um acervo muito grande de conteúdo extra, tanto dos desenhos animados, quanto dos live actions. Muitos deles foram apresentados pro público nas edições especiais, em DVD e Blu-ray. Mas tem muita coisa ainda escondida lá nos estúdios, que eu acredito que eles podem guardar pra colocar nesse tipo de material. Inicialmente, os extras dos filmes, por enquanto, são apenas o trailer. E alguns têm cenas de divulgar cenas eliminadas dos filmes. Tipo, aquelas cenas que não foram usadas na versão final. O que eu acho já interessante, um passo na frente das outras empresas que não costumam colocar essas nos seus serviços de streaming. Tipo, o Netflix não tem nada além do produto final. É legal, mas tipo, eu acredito que esses grandes materiais, esses grandes documentários que a Disney tem, ela não deve colocar nessa categoria, mas deve produzir documentários completos, falando um pouco sobre, ou só sobre o Frozen, como no caso do Frozen 2. Mas ela pode muito bem fazer um documentário sobre o Rei Leão Desenimado, o Rei Leão Live Action. E aí, durante uma, duas horas, ela meio que traz entrevistas, cenas, curiosidades dos lançamentos antigos que ela tem no seu catálogo. Certamente vai ter isso. E tem uma coisa interessante que eu descobri esses dias é que o pessoal que agora está comprando filmes pelo iTunes da Apple está recebendo a maior parte dos filmes da Disney, os extras, extras que tem no Blu-ray e DVD, e alguns extras a mais. Então, meio que para virar um chamariz para eles assistirem e pagarem ali também na versão digital, né? E pelo que eu vi, quando tu coloca na TV, teoricamente, ou talvez no computador também, ele abre como se fosse um menu de DVD mesmo, com as opções ali. Então, eu achei bem legal a forma como ele estava apresentando. Eu acho que estar no streaming oficial garante algumas coisas que eles podem arriscar, né? E se não der certo, está ali. Quem quiser assistir depois, também eles não estão perdendo tanto tempo. E é um algo mais também que você traz, porque o grande diferencial, quando a Disney saiu dos lançamentos em vídeo de VHS, para que muita gente que estava assistindo a gente provavelmente nem sabe mais o que é isso, mas e foi para o DVD a grande novidade e o grande chamariz para as pessoas a trocarem, tipo, ah, eu já tenho a Belha Fera em VHS, para que eu vou comprar o DVD? A ideia era os extras, tipo, a gente vai trazer conteúdo jamais visto pelos fãs antes. E eu acredito que a Disney ainda não vai colocar totalmente esse conteúdo no Disney Plus para conseguir continuar vendendo filmes, tanto em digital, logo no início do lançamento, e também na mídia física, porque lá fora ainda, acredito eu, que ainda está funcionando a venda de alguns produtos. O próprio DVD de Dois Irmãos vai ser lançado agora em juros no Brasil, vai ter um disco extra com quase duas horas de material extra no filme. Então, eu acho que é o jeito que eles vão manter para conseguir fazer com que o público ainda consuma também a mídia física. E assim, eu vejo que, apesar aqui no Brasil a mídia física agora está dando uma reviravolta, né, em função de tudo, o cinema fechado, eu vejo ainda que a mídia física é uma parte forte da Disney, né. Eles sempre investiram em produtos de qualidade. Tu vê ali a diferença quando tu abre uma caixinha numa empresa, tipo, agora a Fox está começando a botar arte interna nos materiais, né, que não tinha, até porque a Disney está administrando. Quer dizer, nem a Disney. Aqui no Brasil, todos os lançamentos da Disney e da Fox são feitos pela Cinecolor, que a Disney não está mais fazendo isso internamente. Ela deixou que a Cinecolor lançasse os filmes dela. Como era antigamente. Antigamente não era a Disney que lançava os VHS, era abrir o vídeo e lançava os títulos da Disney aqui no Brasil em home video. Respondendo a pergunta aqui, eu não lembro agora quem fez, que a letra aqui é pequena, sossego, o Disney Plus estreia em novembro no Brasil, pelo menos é essa a previsão que a Disney informou para a gente essa semana. Pode ser que... Eu acredito que tem chances de adiar por causa da pandemia e ser jogada para dezembro ou começo do ano que vem. Mas eu duvido muito que seja adiantado, como muita gente estava esperando que a Disney fosse antecipar para agosto ou setembro. Principalmente pelo fato dos lançamentos novos agora, que estavam nos cinemas, Frozen 2, Vingadores do Ultimato, Capitã Marvel, Aladdin, Releão, todos eles têm um contrato exclusivo com a Amazon Prime até setembro. Então eles não poderiam estar no Disney Plus e ao mesmo tempo estar na Amazon Prime. Aí acredito eu, não sei você, Lúcio, o que você acha sobre isso, eu acho que a Disney deve tirar os lançamentos das outras plataformas. Eu acho que até o lançamento eles devem deixar o pessoal meio numa abstinência de conteúdo Disney no digital para que o pessoal assine o Disney Plus assim que ele chegar aqui no Brasil. É, e também tem a questão que eles devem estar com problema muito na questão de dublagem, né, contratos antigos, que eles vão ter que rever, pagar de novo o pessoal ou fazer uma dublagem nova porque vai ter alguém talvez que não queira que use sua voz. Então vai ser um processo assim que parece simples, mas não é tanto, né? Até a gente vê a diferença às vezes na televisão, a dublagem que passa na televisão não é mesmo que está no streaming, porque tem contratos diferentes que às vezes não dão certo. Sim, muito isso, e é uma coisa que eu acredito eu que já está sendo, que já deve estar sendo resolvido, os produtos originais do Disney Plus, praticamente todos já tem versão dublada e legendas em português do Brasil nas versões dos Estados Unidos e internacional. Se eu não me engano, eu estava conversando com um amigo meu, o Tim, a gente já viu, eu já fui assistir o Disney Plus na casa dele, alguns conteúdos, tem muito conteúdo e que está começando a ser lançado agora, ou está aparecendo a versão em português de Portugal, porque Portugal deve ser um dos próximos países a estar recebendo o Disney Plus, eu não me lembro agora a data, eu sei que o Japão é agora em junho, no começo de junho, se não me engano, é amanhã ou semana que vem que estreia o Disney Plus, mas o conteúdo, eu acredito que se a gente der sorte, a gente deve ter todos os idiomas no Disney Plus, tipo, a gente pode assistir o filme em francês, japonês, inglês, português do Brasil, português de Portugal. Eu acho que a gente vai ter todos esses conteúdos, tanto os originais quanto os produtos antigos, em várias dublagens, né? E eu acho que, na verdade, é ótimo também, vai ter muita escola de idioma que vai aproveitar essa oportunidade, né, para passar os filmes em várias línguas, para trabalhar com os alunos, e vai ser uma facilidade também, né? É, o céu me informou aqui que Portugal chega em setembro, o Disney Plus. Lúcio... O Mundo Camundongo comentou, eu, inclusive, tinha ido em um lugar que o Disney Plus pode sofrer atraso por aqui, por conta da dublagem que está parada por conta da pandemia. É isso, na verdade, todos os streamings e TVs estão sofrendo com isso, né? Quem não tem estúdio próprio e também tem que preservar a vida de todo mundo ali, dos dubladores, das equipes. E tem algumas que estão voltando, mas muito devagar e muito isolado também. Eu não sei se você está acompanhando, eu dei uma olhada hoje no perfil do Charles Emanuel, o dublador, ele estava reclamando que tem alguns estúdios que não estão respeitando a quarentena, estão dublando produtos, tem dubladores que estão trabalhando normalmente, mesmo não sendo permitido o pessoal voltar ao trabalho, porque a dublagem não é um serviço essencial atualmente. E ele estava reclamando que teve muito dublador que não quis voltar a dublar, porque não é seguro ainda a gente sair de casa e fazer algumas coisas. E os estúdios estão trocando as vozes. Ele mesmo estava reclamando. Pelo que eu me lembro aqui agora, que teve um produto que ele começou a dublagem, o produto foi redublado e a voz dele não está mais no produto. Então, eu acho muito chato isso dos estúdios estarem fazendo isso, porque a gente entende que a galera está trabalhando, a gente entende que vai atrasar muita coisa por causa da pandemia. Eu acredito que podem estar fazendo dublagem também fora do Brasil, tem muita empresa que dubla em Miami, existe estúdio de dublagem português em Miami também. E isso pode atrapalhar, porque a qualidade acaba perdendo um pouco, né? É, eu sei que no Canadá também tem alguns brasileiros que moram lá e fazem dublagem. E, no caso, é mais para os streamings mesmo. Então, eles têm parceria com os países ali que fazem as dublagens para o francês ou para o inglês mesmo. Então, eles usam ali o Canadá também para isso. Eu sei que alguns brasileiros dublam por lá. Então, pode ser uma solução, né? E tem muitos brasileiros que têm condição de dublar nas suas próprias casas. Eu estava vendo sobre isso, que tem brasileiro, eu estava vendo que tem algumas pessoas que fazem narração, me deu branco, agora não vou me lembrar o nome dela, mas a moça que faz a dublagem das chamadas da Globo está dublando de casa. A Estela Ribeiro, que é uma amiga minha, que é atriz do Disney Channel, ela também faz as narrações de algumas chamadas dos programas da Disney. Ela está dublando de casa. Então, o pessoal consegue fazer. Acredito eu que, por exemplo, um filme como Capitã Marvel ou A Própria Mulher Maravilha, eles não vão liberar para que o dublador veja o filme da casa dele e possa dublar da casa dele. Então, eu acho mais... Algumas coisas mais simples, eu acho que acredito que daria para o pessoal fazer de casa, né? Teve até agora... A gente vê que o pessoal da publicidade muito está fazendo isso, né? Hoje eu ouvi uma propaganda da Natura, que é do Dia dos Namorados, com a Tata Werneck, Rafa Witt, dá para ver perfeitamente que a voz da Tata Werneck na narração, ela foi feita de casa, porque tem um chiadinho de fundo, não tem aquele tratamento do microfone, de estúdio. E é uma coisa aceitável, tipo, o pessoal tem que entender, e eu acho que a própria televisão, se você tem que parar para ver, a gente está tão acostumado com uma qualidade perfeita, eu estava assistindo recentemente o programa do Bial, as entrevistas, e o programa deles sempre... A Globo sempre tem aquela qualidade perfeita de imagem, as próprias entrevistas na Globo News, você nota às vezes que a qualidade de alguns comentaristas ou alguns entrevistados não é tão boa. Então, eu acredito que a grande parte da população não está meio que ligando de... Não, eu quero a dublagem perfeita, eu quero a narração perfeita. Óbvio, a gente vai acabar perdendo qualidade, mas, tipo, se dá para segurar a dublagem, segura e deixa o dublador oficial dublar num período que ele vai conseguir dublar com segurança. Eu não sei como a Disney está fazendo, eu acredito que de muito conteúdo original ela já dublou, como eu já citei, o pessoal que já tem acesso ao Disney+, ele já pode ver o conteúdo original dublado. Se eu não me engano, tem apenas dois filmes antigos da Disney que tem dublagem em português, que era o Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, e o filme dos DuckTales da década de 90. Os dois eram os únicos que tinham dublagem em português já disponível, porque eu acredito que eles não foram dublados em Portugal, então o pessoal de Portugal usa a nossa dublagem, que antigamente acontecia muito isso. Lúcio, qual que foram... Você falou quantos aqui da sua listinha que você queria? Deixa eu ver, posso falar o próximo? Pode, pode falar o próximo. Tá, o próximo, ele tem um nome curto, pelo que eu descobri, né, o nome curto em inglês é Prop Culture, mas no português, a princípio, ficou conhecendo esculturas e modelagens dos filmes Disney. É uma frase, não é um título, né? Mas é assim, ele é aquele que mostra... É um dos programas que vai mostrar bastidores do mundo Disney. Pelo que eu vi, já tem episódios de Mary Poppins, Streaming the Jack, Cronicas de Narnia, como é que é as aventuras do Roger Rabbit, e vai mostrar, tipo, bastidores de figurino, o elenco reencontrando o figurino, a equipe que trabalhou com eles, cenários, que podiam ser maquete, no caso, o Streaming the Jack, né, que era todo... Me esqueci a técnica agora que eles usaram. É, é o... Isso. Mas eu achei, assim, bem interessante. Eu sei que é um programa um pouco mais longo, talvez ele seja... Não tenha um ritmo que todo mundo goste, porque ele vai ser mais documental, né? Mas eu achei legal porque ele consegue trazer elencos antigos, né? Ele deve ser um tipo de produto que é pro fã da Disney, raiz, vamos dizer assim, do que simplesmente pra uma pessoa que simplesmente só vê os filmes da Disney por assistir. Eu vi alguns vídeos e comecei a ver um pedacinho do primeiro episódio. Eu achei muito legal, porque ele vai trazer várias curiosidades. Esse programa eu quase coloquei na minha lista, mas eu achei melhor colocar o do Frozen. Mas eu acho que é um programa interessante. Ele vai ser tipo como a gente tava falando, aquele programa tipo making of, que a gente vai relembrar. E é muito gostoso você ver quando a Disney, não só a Disney, mas quando os outros estúdios, trazem de volta elenco, diretor, pra contar curiosidades, bastidores. Até recentemente eu tava assistindo uma live aqui no Instagram da Marie Claire, que trazia a Xuxa, o meu amigo meu, Felipe, que era o repórter, tava entrevistando ela, e em vez de perguntar aquelas coisas típicas de quarentena, vida, o que ela faz, ele fez uma entrevista comentando curiosidades do Lua de Cristal, que tá completando 30 anos esse ano. Então eu achei super legal, porque ela contou várias curiosidades, ela expôs o Sérgio Malandro, ela falou das paquitas. Então é um tipo de curiosidade que a gente acaba não vendo nos DVDs, porque o DVD às vezes é aquela coisa bonitinha, certinha, e a gente acaba se sentindo como se a gente desse, por exemplo, na D23X, com aquele evento da Disney, que eles reúnem os fãs que realmente gostam de Disney, pra poder falar sobre os filmes, comemorando 30 anos, 20 anos. Eu acho que pode ser um conteúdo bem legal esse daí que você escolheu. É, e assim também tem, eu me surpreendi, por exemplo, com Crônicas de Nárnia, que não se sabe ao certo o que vai acontecer com Crônicas de Nárnia, né, que sempre se vai voltar, se não vai voltar, entra em produção, sai de produção. Então achei curioso eles trazerem um elenco, não sei qual vai ser a intenção com isso, na verdade. A Cinárnia voltou pra Disney, né, os dois primeiros eram Disney, o terceiro virou Fox, a Disney comprou a foto que fosse deles, então não sabemos ainda se vai ter o... Qual que era o quarto filme? Era alguma coisa? Tem os próximos, em teoria, estão em produção, mas eu não sei como é que ficou essa questão de quem vai produzir mesmo, quem vai botar o nome ali no cartaz, né, mas certamente vai ser uma empresa grande, não vai ser uma produtora pequena. Eu não sei, eu acho que as histórias do Crônicas de Narnia funcionariam tão bem no Disney+, tipo, a Disney recentemente anunciou que vai trazer Percy Jackson, que ela vai fazer um live action contando as histórias. O próprio Crônicas de Narnia seria um produto legal pra se apresentar também no Disney+, virar uma série, eu acho que ele poderia funcionar muito melhor do que um longa-metragem pro cinema. Ele poderia encontrar um pouco até pelo tamanho da história, né, tu vai pegar o livro ali, são histórias muito longas pra serem contadas em tão pouco tempo como um filme. Eu, sinceramente, achei um acerto, na verdade, o Percy Jackson era um produto que fazia muito tempo que se discutia se ganharia uma série ou não, eu acho que ainda tinha alguma questão contratual da Fox, porque os primeiros filmes são da Fox, né, e então acho que teve essa questão pra ele conseguir migrar pro Disney+, mais tranquilamente. mas vamos torcer que o Family Friendly ali que o Disney+, tanto quer manter, não atrapalhe, né, porque a gente sabe que, por exemplo, Love Victor já foi transito pro Hulu, o retorno de Liz Maguire agora tá incerto, eles não sabem onde vão colocar, se é que vão colocar, então tem essa questão toda. Hillary Duffy desistiu do projeto, então eu não sei se eles vão manter sem ela. Pois é. eu acho, na verdade, que eles não vão, eu sempre até tava conversando sobre isso, ela é uma personagem que nunca mais voltou, no caso, a atriz Hillary Duffy nunca mais voltou pra Disney depois de Liz Maguire, eu não sei se eles brigaram, aí teve esse retorno no passado que agora também já teve problema, então eu não sei qual é o real contato dela. o anúncio que não vai rolar mais, mas eu acho que é chato a Disney cancelar uma série que gerou tanta repercussão e alegria dos fãs quando ela anunciou na D23. Eu acho que dos produtos originais do Disney Channel, por exemplo, A Casa da Raven, que eu vou até já antecipar uma das minhas escolhas que eram as versões da Raven, que eu tô louco pra assistir as versões da Raven porque eu acho que é uma das melhores séries do Disney Channel, A Casa da Raven tá indo muito bem de audiência no Disney Channel. O pessoal continua assistindo, o pessoal continua consumindo e eu acredito que uma série nova da Lizzie McGuire funcionaria também muito bem. Então eu acho que a Disney deve estar vendo o que fazer. Essa coisa de produto family eu acho uma cagada porque, por exemplo, se você for parar pra pensar friamente, o Vingadores Ultimato tem cenas muito violentas pras crianças assistirem e não é por isso que ele está no Disney Plus. Então, por exemplo, não faz sentido você não querer colocar uma série um pouco mais violenta ou alguma série que vai tratar de assuntos um pouco mais adultos, vamos dizer, do que você colocar uma cena onde um cara tem a sua cabeça decepada, que é o caso do Thanos no Ultimato. E acontece isso em outros produtos, por exemplo, a gente vai ter não só os filmes da Marvel, tem muitos filmes da Disney, o próprio Rei Leão ele pegou, se eu não me engano, classificação 10 ou 12 anos, que não é uma classificação family. não que tenha alguma coisa muito pesada, tem a cena final da briga entre o Scar e o Mufasa, tem a morte do Mufasa, que é pesado e pode ser considerado isso, que subiu a audiência, mas eu acredito que o ideal seria a Disney ter um espaço Kids ou ter um Logan Kids onde o pai controla o que a criança vai assistir. Fica muito chato eles começarem a censurar desenhos animados, censurar filmes como está acontecendo, por exemplo, o filme Splash Uma Sereia em Minha Vida, teve uma cena que eles tiveram que aumentar o cabelo da atriz porque ela estava mostrando um pouco da bunda dela. Então isso é uma coisa meio ruim, vamos dizer assim, você está mexendo... Eu vi também nas séries do Disney Channel no Feiticeiros Waverly Place que eles pegaram uma cena da mãe da família ali e fizeram um ajuste no decote da roupa dela porque está aparecendo muito o peito e você olha a cena original com a editada e a editada fica muito pior com um borrão ali e não tem razão eles passaram por tantos anos reprisaram tantas vezes às vezes de manhã de tarde de noite e não teve problema nenhum então agora eles estão preocupados com isso. E também eu perguntei por que agora que vai gerar problema disso de tipo porque no caso das curtas dos Três Porquinhos que também foi editado eles tiraram a palavra pai do quadro que tinha uma foto de uma linguiça não sei se você viu Lúcio essa notícia eu vi mas uma coisa que eu ia comentar até contigo que eu achei curioso que eles tiraram a palavra pai do quadro mas no quadro lá está escrito mãe a piada era essa a mãe estava lá e o pai tinha virado linguiça eu sempre interpretei isso como uma crítica às pessoas que matam os animais para comer e não como tipo nossa que legal e agora ficou sem sentido porque simplesmente só tem o personagem lá a linguista parece que eles são masoquistas vamos dizer assim ou eles poderiam simplesmente liberar a ascensão com censura e sem censura era muito mais fácil o que eles faziam antigamente nos DVDs tem muito DVD dos curtas antigos se eu não me engano naquela coleção Tesouros da Disney que eles lançaram aqui no Brasil e lançaram nos Estados Unidos onde aparecia o historiador falando que a visão do estúdio hoje não era igual ao que acontecia antigamente era muito interessante isso porque você acaba não apagando a história do estúdio você acaba não vamos dizer mutilando tem cenas que eles não tem como cortar isso é uma coisa que eu achei super legal do dispositivo do Disney Plus é que em filmes como Dumbo Pinóquio o personagem aparece fumando tem aquela cena meio que considerada racista do Dumbo por causa dos corvos a cena do Moglin até foi tirada do live action os personagens dos abortos foram tirados do live action mas tipo aparece descrevendo o estúdio hoje em dia o filme contém cenas consideradas racistas que não é mais a visão dos dias de hoje do estúdio eu acho que seria interessante não só o texto mas aparecer algum ou historiador ou a filha a neta do Walt Disney aparecer alguém da empresa se posicionando e falando logo no começo mas eu não consigo ver porque está muito claro se você conseguir enxergar a Lúcio eu leio peraí ah o quarto filme do não não a cadeira de prata deixa eu ver aqui se entrou é leonard martins maltins ah tá deixa eu ver se eu sou uma desgraça lendo documentário no incessory gente acho que não apareceu pra mim ainda mas é interessante isso dele estarem mostrando em vez de eles estarem censurando os curtas-metragens ah tá aqui apareceu agora agora desapareceu de novo calma aí ah tá o o Stelby falou que o Leonard Maltin fazia boas introduções dos degredos do Treasure é esse mesmo e ele tinha aquela coisa de explicar um pouco e é legal porque não só mostrando coisas que não acontecem mais mas também contando um pouco da história do estúdio com uma chamadinha de um dois minutos antes de começar o filme então eu acho que seria muito interessante e é um conteúdo que pra mim eu até coloquei na minha listinha que me chama atenção que são os curtas raros da Disney que a gente não vai encontrar com tanta facilidade por exemplo os curtas preto e branco do Mickey Mouse os primeiros curtas coloridos os curtas do Oswald que recentemente voltaram voltou pro estúdio os curtas do Pateta a gente conhece mais aqueles comerciais tipo de Natal os de Halloween e a Disney hoje mesmo não passa tantos deles na sua programação do Disney Channel e quando a gente encontra eles na internet de forma legal vamos dizer assim nas redes sociais deles são aquelas versões reduzidas mais engraçadinhas a gente não vê a gente não vê o conteúdo original eu não tenho nada contra as versões engraçadinhas eu acho até algumas super legais elas tem uma agilidade que o desenho não tinha antigamente e é um jeito do público novo conhecer mas é legal você ter acesso ao conteúdo original ao pessoal que ao desenho como foi criado antigamente né só retornando uma coisa que tu falou de visões da Raven ali né que era uma das tuas que tu queria assistir visões da Raven pra mim é uma das séries que o Disney Channel sempre acerta eu acho que por eles manterem a equipe de roteirista eu acho que é um acerto muito grande porque eles conseguem debater temas e esses dias eu tava até vendo um videozinho daqueles pequenos perfis fora do contexto que tem no Twitter né e era uma cena da Raven cantando a balada da salada e o vídeo tava em inglês eu sabia a letra da música em português então pra mim Raven foi uma série que marcou muito porque eu assistia muito eu via reprise sabia o episódio quase de core então é uma série que provavelmente eu também quero assistir talvez até assistir em inglês pra poder ver as piadas de outra forma né é então e é uma série gostosa tipo e hoje em dia a gente nota que acredito eu as quintas-feiras o Disney Channel a Disney tá entrando nos nos trend topics do Twitter é porque o canal voltou a passar conteúdo antigo a partir dessa semana o Disney XD começou a exibir séries como Hércules Timão e Pumba todos os dias não só de quinta-feira mas é legal e isso prova que o o estúdio na minha opinião ele não tá acertando tanto nas novas séries eu não vejo o pessoal idolatrando tanto o conteúdo original o novo as próprias novelas que o Disney Channel sempre fez e que funcionam tão bem tipo Violeta eu lembro que quando estreou ninguém conhecia na segunda quando foi lançar a segunda temporada de Violeta era um fenômeno no Brasil eles vieram fazer show se eu não me engano na turnê de despedida era pra fazer uma única apresentação tiveram sete apresentações em São Paulo em três dias então mostra a força que a novela teve e eu não vejo mais hoje em dia eu não sei se a minha bolha parou de assistir o Disney Channel mas eu não vejo mais tipo Bia sendo tão comentado assim o Soul Luna teve um bom burburinho mas o Bia eu não vejo ninguém comentar sobre eu acho que Bia ainda entrou num momento muito diferente do Disney Channel que ele já tá jogando tudo nas plataformas no caso os álbuns já entra na música ali tu não tem que esperar lançar CD os episódios alguns já entram direto pro YouTube e até por exemplo agora a segunda parte da nova temporada começa semana que vem no Disney Channel e já entrou nove episódios no Now então no Now da NET no caso então já as pessoas já estão se inteirando mais dessas coisas antes e talvez não crie a expectativa como fazia antes de querer ver aquilo dali comprar no dia do lançamento e agora a Bia também tá entrando na linha de produtos que tem livro então isso faz com que as histórias cresçam de outra maneira mas não se conectem com a televisão mas até que ponto isso chega pro público que tá assistindo e eu não vejo o pessoal comentar eu antigamente eu via muita gente falando sobre as novelas as séries do Disney Channel e se eu não me engano até mais ou menos o Boa Sorte Charlie eu via muita repercussão do que passava assim no Disney Channel e hoje em dia eu às vezes coloco no Disney Channel ou às vezes eu zapeio na internet pra ver o que as pessoas comentam e eu não vejo muito o pessoal comentar eu me surpreendi muito ao ver quando a Disney voltou com essa ideia do TBT da série do Disney Channel e ela começou a trazer Hannah Montana e outras séries antigas que voltaram a gerar conteúdo é, e eu acho engraçado quando as pessoas comentam sobre esse TBT das quintas-feiras porque eles chamam da Era de Ouro do Disney Channel porque se tu vai analisar realmente foi foi ali de 2006 a... é, 2006 a 2013 2014 e foi um momento que eles realmente cresceram demais podemos dizer até que os filmes musicais voltaram graças ao Disney Channel no caso nos grandes cinemas que a gente estava sem filmes musicais nos cinemas há muito tempo e depois é High School Musical aí voltou Tira Girls que tinha sido lançada há um tempo e agora eles fizeram o 2 e o 3 quase na sequência aí fizeram Camp Rock e acabou surgindo outros materiais nesse formato é, o pessoal o que ele segue até hoje sim eu acho que o grande problema foi o grande exagero porque todas as séries do Disney Channel tinham que ter música todas as séries tinham que ter CD todos os filmes então eu comecei a achar isso muito cansativo eu gostei muito de Boa Sorte Charlie porque era uma série que voltava pro City Con Família de tipo a mãe o filho não precisar ter música eu lembro que antigamente eu até brincava com o pessoal que trabalhava na Disney os assessores da época eu falava meu, porque tudo tem que ser música principalmente aqui no Brasil a gente não tem a cultura de ir ao de ter esse teatro no colégio de querer fazer musical eu amo musical mas tipo não é aquela coisa que necessariamente eu preciso consumir produtos só musicais é legal ter mas é legal você ter tipo umas visões da Raven você ter uma outra série diferente e até os filmes originais eles se perderam muito em querer fazer sempre musical e agora eles fizeram por exemplo ano passado refizeram o Sexta-feira Muito Louca na versão musical até porque já tinha no teatro então eles tentam resgatar mas às vezes não é necessário agora por exemplo lançou há pouco tempo Zombies 2 e pelo que eu vi a audiência foi boa mas não tanto quanto eles esperavam então eu não sei até que ponto realmente eles vão manter esse investimento acho que eles vão manter alguma série algum filme assim uma vez por ano mas eles vão começar a ver que essas séries mais antigas com um formato mais tradicional estão voltando a dar certo e eu acho legal que eles estão apostando não só nos cinemas como a gente vê live action de tudo que é clássico da Disney eu achei muito legal a iniciativa deles apostarem no live action da Kim Possible que é também não está na minha lista mas tipo é uma das coisas que eu estou louco para reassistir a série de animação eu assisti o filme eu achei ele muito infantil a série era para crianças mas ela não era tão infantilóide quanto o filme e o filme eu acho que ele funciona ele é uma boa ideia mas mal executado e eu acho legal eles trazerem de volta não tudo mas tem produtos que poderiam voltar e ter novos episódios novas temporadas tem muita coisa legal que eu estava acompanhando por exemplo se a gente for falar de séries tem Doug Hércules A Pequena Pereia A Nova Escola do Imperador que eram séries muito legais hoje em dia quando são exibidas no Disney Channel por exemplo o Hércules e o Timão e Pumba no Disney XD estão passando sete e meia da manhã e oito horas da manhã que não é um horário digno de se acordar minha gente tem gente trabalhando tem gente dormindo é e assim por exemplo você estava falando de Kim Possible a gente acompanha tanto o conteúdo da Disney Marvel ou outros super heróis digamos assim que tem um tratamento de imagem de figurino que tu vê que é bem feito efeito especial legal e tu vê que tudo bem é um filme para televisão mas ele não foi feito da forma que poderia ser feita eu vejo que a história de Kim Possible é uma história que dava para levar para o cinema tranquilamente mas se tivesse uma produção um pouquinho mais elevada um valor um pouquinho a mais no orçamento eu até te falo o visual é cafona mas tipo ele remete sério os personagens estão fofos é estranho os personagens causam um choque inicial mas não é um produto de qualidade ruim tecnicamente eu gostei do elenco eu gostei eu só acho que o roteiro ficou tão bobo e infantil que não faz sentido eu não sei nem se as crianças se interessaram por esse tipo de conteúdo é e assim até a Christy Carson Romano que fazia a voz da Kim na versão original ela tem o canal do YouTube dela e ela chama o pessoal do elenco da série que dublava com ela ou de outros programas que ela fez e ela sempre comenta sobre Kim Possible ela é a Kim Possible encarnada praticamente porque ela nunca deixa de falar ela tem orgulho da personagem mesmo então até esses dias ela estava fazendo review dos episódios ela estava assistindo de novo e comentando os episódios então é coisas são coisas que é legal ver que o próprio elenco tem orgulho daquilo que fez respondendo a pergunta aqui do meu território nerd do Junior eu acredito que ele perguntou se a Disney deve tirar os canais do ar com a chegada do Disney Plus pelo que eu estou acompanhando principalmente fora do Brasil na Europa parece que alguns canais podem ser extintos eu acredito que aqui no Brasil se rolar de tirarem os canais do ar eu acho que a Disney pode acabar com o Disney Junior e acabar com o Disney XD que é um canal que não deu certo o Disney XD tem um conteúdo muito legal eles tinham uma série que eu gostava muito na época que ela estreou o Airstone se eu não me engano vai estar no Disney Plus tinha uma banda lá em casa que era super engraçado o próprio DuckTales a Disney está tirando agora do Disney Channel e jogando para o Disney XD para ver se consegue levantar audiência agora na nova temporada mas eu acredito que se a Disney for extinguir algum canal vão ser esses dois e eu acredito que eles devem manter o Disney Channel até durar as TVs a cabo aqui no Brasil eu acho que acabar com todos eles geralzão não deve acontecer e eu acredito que nem lá fora eu acho que eles devem manter pelo menos um canal passando uma programação meio mista e chamando a atenção do pessoal para o aplicativo para o Disney Plus e também tem a questão aqui no Brasil pelo menos a questão dos contratos que por exemplo agora como a Disney e Fox estão unidas eles têm um número mínimo de canais que eles podem ter dentro de uma TV a cabo eles não podem ocupar tanta rede assim lá nos Estados Unidos eu não sei como é que está sendo isso até porque eles têm muito canal aberto a Disney vincula a canais abertos mas aqui eles já se sabe que alguns canais vinculados a Fox vão ter que sair da programação então provavelmente eles vão começar a inserir os conteúdos ou nos outros canais ou nos streamings e também não há eu acredito por exemplo que não há necessidade de você competir com você mesmo com uma programação infantil como o Disney Junior e ter o National Geographic Kids você ter o Disney Channel e você ter um Fox mais voltado para programas mais jovens ou desenhos animados e hoje em dia se a gente parar para ver não é só Disney que você encontra no Disney Channel esse mês mesmo de junho o grande lançamento no canal é Trolls que é a animação da DreamWorks que não é Disney então a gente está vendo muito é legal você ver que tem muitos produtos da Fox como Anastasia 12 de mais chegando na programação do Disney Channel mas você meio que também desvirtua um pouco do canal sim e também a gente vê por exemplo que a Disney está investindo nos seus produtos nos outros canais tipo TNT Warner tudo está passando nos filmes da Disney também não tem dia que você vai mexer na TV a cabo todos os canais estão passando desenhos da Disney é bom que você não tem nem opção tipo meu qual que eu vou ver de novo hoje Lúcio você tem mais algum filme ou série que você queira indicar aqui para o pessoal que você está louco para assistir agora eu vi que já estamos quase no fim já tem menos de 10 minutos meu Deus passou rápido tem um outro que eu achei interessante porque é um formato que o Disney Channel não ocupa eles ocupam mais na TV aberta lá dos Estados Unidos que é os game shows aí no caso é o grande mentiroso eu fiquei curioso para ver como é que é porque ele é tipo um jogo de família que as crianças tem que descobrir se o pai e a mãe estão mentindo então eu achei divertido o trailer é bem divertido e eu acho que pode funcionar até quem sabe para fazer versões internacionais esse já estreou ou ainda não? já estreou esse ah legal esse eu não tinha ouvido falar ou acho que um amigo meu já tinha me comentado sobre ele mas acho que eu não vi nada sobre esse reality eu acho que a Disney deve começar minha opinião com esses tipos de programas vindo só dos Estados Unidos mas nada impede deles começarem a investir também em produções locais se o Disney Plus funcionar bem por aqui ou em outros lugares como o próprio Netflix vem fazendo The Circle tem versões no mundo inteiro porque na verdade esse programa é um formato assim pelo que dá para ver é muito simples não tem plateia é um cenário com duas cadeiras de um lado três cadeiras do outro e a apresentadora do meio então não tem muito por que não fazer uma versão internacional né? sim e o legal é que você fazendo a versão brasileira por exemplo você mostra um pouco mais da cultura do brasileiro e o pessoal do Brasil vai se identificar muito mais com o conteúdo do que vendo simplesmente um produto americano né? o meu último que eu trouxe são os clássicos da Disney que eu quis ser saudosista eu estou louco para a tona de ver todos os filmes da Disney os clássicos de Branca de Neve até Frozen 2 mas estou meio que deixando vocês podem ver que eu tenho todos os DVDs bonitinhos aqui arrumadinhos mas estou deixando para quando o Disney Plus chegar para poder assistir não que eu não vá assistir mais de uma vez mas já que vai maratonar do primeiro ao último e infelizmente aqui no Brasil a gente não teve a sorte de ter todos os lançamentos aqui se eu não me engano tem alguns clássicos que nunca foram lançados no Brasil não só clássicos mas também filmes produzidos pela Disney Tunes o Pateto Filme Música Maestro filmes do Ursinho Puff que não chegaram no Brasil em DVD só em VHS então acho que fica mais fácil a gente ter esse acervo e eu acredito que é um tipo de conteúdo que a gente vai ter aqui no Brasil porque eu ainda tenho meus medos do Disney Plus não lançar tudo de uma vez séries muito antigas podem ser que não cheguem filmes do Disney Channel que não tenham dublagem ou produtos que nunca chegaram no Brasil pode ser que não cheguem logo de cara e que demorem muito para chegar por aqui então eu acredito que eles devem entrar principalmente com o catálogo de Marvel e Star Wars inteiro e o catálogo de clássico Disney que era um dos que muita gente acaba não conhecendo todos os filmes é uma boa pedida para o pessoal eu também acho tem alguns que talvez eu não lembre ou não tenha assistido provavelmente aí é uma chance de maratonar direitinho eu quando estava vendo no aplicativo do Disney Plus na casa do Tim quando eu fui lá visitar ele tinha muito como se diz tinha muitos filmes antigos da Disney da década de 70 da década de 60 que eu nunca tinha ouvido falar então eu não sei se esse tipo de material vai vir para cá tipo tem filmes antigos como Montanha Enfeitiçada Poliana Meu Querido Carneirinho a galera conhece mais os clássicos Mary Poppins Se Minha Cama Voasse mas tem uns mais antigos que são boas produções que foram indicados ao Oscar e que pode ser que já tem na versão americana e pode ser que cheguem aqui também é até falando em Poliana esses dias eu estava trocando em canal no Telecine Cult estava passando e me chamou a atenção que ele não tinha dublagem então eu não sei se existe uma dublagem para esse filme aqui no Brasil e provavelmente para vários outros não tem talvez eles façam um pacote de dublagens futuramente para esses filmes mais clássicos e esse é o grande problema a Disney querendo incentivar ser um serviço de filme family todo o conteúdo vai ter que estar pelo menos dublado ou com legendas em português é estranho tem muitos documentários esse mês mesmo aqui eu tinha até feito umas anotações vai estrear o documentário Walt e Yellow Group que chama se eu não me engano fala um pouco sobre a viagem do Walt Disney para a América Latina se eu estiver falando merda do Selby me desculpa que você deve estar vendo a gente tem uns documentários muito legais que já estão disponíveis lá nos Estados Unidos e que vai chegar alguns documentários novos também que já foram lançados em DVDs e muitos deles não foram lançados no Brasil ou se foram lançados no Brasil foram lançados pela HBO e aí não tem dublagem só tem legenda eu acho que alguns conteúdos podem tipo esse Pop Creatures que você citou ele está disponível só com versão legendada se eu não me engano até agora não tem dublado mas o filme em si não está legendado quando tem cenas dos filmes eles passam apenas legendado então eu não sei se um produto desse pode atrair o público feminino que eles querem para o aplicativo pois é e uma coisa que eu queria te perguntar agora que está quase no fim o que tu acha do licenciamento como é que eles vão fazer porque por exemplo Baby Yoda do Mandalorian a gente sabe que está vendendo horrores tu acha que eles vão investir em licenciamento para Disney Plus também? Com certeza licenciamento é o que paga a conta vamos dizer assim é o que traz muito dinheiro para os estúdios a Disney consegue fazer isso muito fácil se a gente fizer uma pequena comparação rápida por exemplo a DreamWorks ela tem um arsenal de personagens me mostra um personagem de DreamWorks que você tem em casa de Pelúcia ou de figura nenhum quase no máximo se você tiver você vai ter ou algum personagem do Trolls que funcionou ou algum personagem do Como Teu Nosso Dragão você não consegue tipo a DreamWorks ela tem bons personagens boas histórias mas ela não consegue transformar em produto a Disney conseguiu numa série para adultos vender Baby Yoda para todo mundo então eu acho que pode ser que funcione muito bem e isso é uma coisa que eles vão investir e não digo só nisso por exemplo teve o live action da Dami o Vagabundo com certeza com isso vai vir camisetas da animação assim como eles fazem para os cinemas é, certamente e eu acho que eles vão pensar muito também nos originais em questão de talvez atingir públicos diferentes por exemplo esse que eu comentei do Diário de uma Futura Presidente talvez lançar o diário dela que é uma coisa que ela está lendo ali e o público não tem acesso total eu acho que vai ser mais um braço mais um jeito da Disney ganhar dinheiro não só com produtos mas também com coisas nos parques é um jeito diferente como nos canais eu acho que pode ser que no começo não seja tão forte mas acredito que pode sim funcionar muito bem para eles é que por exemplo aquele game show que eu estava comentando contigo o Grande Mentiroso certamente dá para eles fazerem um jogo de tabuleiro ou um aplicativo no celular o que funcionar para eles certamente eles vão vender sim é eles quererem ganhar dinheiro com isso eu acho que pode ser que inicialmente eles não interessem tanto em apostar em tudo como você pode mesmo ver no Disney Channel não é todo produto do Disney Channel que vira um fenômeno de vendas mas tem muito produto do Disney Channel que funciona muito bem como vendas o próprio Phineas e Ferb que era uma série que eu adorava assistir é uma das raras séries do Disney que além de lançar CD, DVD você encontra facilmente produtos nos parques nas lojas da Disney não sei se pode vir tão forte para o Brasil e outros países mas países como os Estados Unidos alguns países da Europa pode ser sim que funcione muito bem mas agora tu falou de Phineas e Ferb olha eu deveria ter colocado na lista porque eu acho que é um dos desenhos do Disney Channel mais novo assim que funos que eu assisti se não tudo faltou muito pouco eu gosto também muito ele estava na minha lista porque eu fiz uma lista meio que roubando eu coloquei séries do Disney Channel eu citei várias Disney Channel Phineas e Ferb é uma delas e não só isso além da série do Phineas e Ferb tem um produto muito legal que eu gostei muito na época que ele foi lançado no Disney Channel que era aquele talk show que eles entrevistavam celebridades que era bem divertido eu tinha esquecido disso e Phineas e Ferb é a prova que a série faz tanto sucesso e faz tanta falta que vai ter um filme exclusivo do Disney Plus que vai ser lançado ainda esse ano é bom saber que a série não está morta vamos dizer assim que a Disney ainda está investindo é e assim até agora houve um comentário aqui sobre deixa eu ler aqui viu como é difícil é difícil acompanhar uma coisa que eu estou louco para ver é o Doug tu comentou o Doug antes eu fiquei na dúvida como é que ficou o contrato do Doug com a Nickelodeon que a primeira parte de Doug é na Nickelodeon então o contrato é isso que acontece o Doug as primeiras temporadas ele não tem acesso que é essa temporada que a gente vê quando passa na cultura na TV futura que a gente vê passando em alguns canais abertos no Brasil o Doug da Disney é da Disney então esse Doug tem no Disney Plus não sabemos também se vem para o Brasil a gente ainda não sabe ao certo a Disney Brasil ainda não se posicionou de como vai ser o aplicativo por aqui se ele vai trazer todo o conteúdo que a gente viu lá fora o que eu duvido ou se ele vai trazer aos poucos o conteúdo porque o Disney Plus em Estados Unidos chegou com um monte de produto óbvio tem produto que está chegando agora esse mês de junho aqui por exemplo estreia a primeira temporada de 101 Dalmat da série antiga então era um produto que não estava no Disney Plus mas que vai chegar aqui no Brasil eu tenho o meu medo de ter produtos que não cheguem como chegaram logo de cara lá fora e certamente algumas coisas vão demorar muito muito para ver como a gente estava falando na outra live os contratos de dublagem certamente muitos vão ser barrados o estúdio talvez que nem exista mais estúdio de dublagem ou eles vão redublar que é a parte mais simples de tipo dublagem nova em cima e ponto isso também aconteceu com o Mogli recentemente a edição em Blu-ray do Mogli tem uma nova dublagem o desenho animado eu não sei por que motivos eles mudaram a dublagem mas eles mudaram a dublagem do desenho mas deve ser por causa de direitos e muitos conteúdos por exemplo uma coisa que eu fiquei muito curioso na época que o Disney Plus lançou nos Estados Unidos é que a gente tinha todos os clássicos da Disney de Branca de Neve até Frozen 2 que lançou agora no começo da quarentena mas a gente tinha esses produtos o único clássico da Disney que não estava disponível era Tarzan nos Estados Unidos provavelmente por contrato Tarzan 1 e Tarzan 2 estreiam agora dia 26 de junho no Disney Plus nos Estados Unidos então pode ser que isso aconteça aqui no Brasil também ter algum produto que a Disney tenha contrato com a Globo tenha contrato com Amazon Prime ou Netflix e que pode sim demorar para chegar por aqui eu acho que é porque por exemplo na Netflix hoje eu estava vendo que tem algumas séries que eles já vão tirar agora por esse mês que eram da Disney então provavelmente a gente vai ver isso coisa saindo do Disney Plus indo para o Netflix e certamente eles vão fazer esses contratos até para eles ganharem a mais se for vantajoso para eles sim, sim e isso causa um pouco de demora na chegada do stream o bom é que de acordo com a Disney mesmo entrou no Disney Plus não sai mais então o produto a partir do momento que chegou na plataforma ele não vai ter mais aquela coisa como é o problema do Netflix e do Amazon Prime eles chegam e só são e só ficam por um período você não sabe até quando você vai ter o filme se não for um produto original Netflix então a Nath está comentando aqui sobre Mandalorian Mandalorian está certo no Disney Plus Brasil até porque já tem legenda e dublagem sim e ela também comentou que Tarzan e Hércules estão disponíveis no sistema da Claro e da Nath então são outros serviços que também devem ou perder os direitos quando acabar o contrato se eu não me engano a Disney teve que antecipar ela teve que quebrar contratos e pagar multas porque o público queria que Capitã Marvel e Vingadores Ultimato estivesse no Disney Plus então o próprio Frozen para ele ir mais rápido para o Disney Plus provavelmente também teve contratos quebrados porque sempre vai ter aquelas janelas lançamento dos cinemas que depois vai para alguma ou vai para alguma plataforma e depois ele vai para o Disney Plus eu acredito que não vamos ter lançamentos por exemplo como o Artemis Fall que vai ser exclusivo do Disney Plus ele vai só para o Disney Plus se não é exclusivo do Disney Plus eu acho que a gente ainda vai ter aquela janela de cinema depois DVD depois digital e depois do Disney Plus e também tem a questão que tu falou do Artemis Fall certamente tem filmes que eles vão perceber naqueles testes de cinema que não vai funcionar eles vão jogar para o Disney Plus eles não vão nem arriscar botar no cinema tem isso alguns podem acontecer por exemplo Mulan que muita gente fala que Mulan deveria ir direto para o serviço de streaming da Disney ou digital ou Disney Plus Mulan primeiro foi muito caro para ser feito segundo é um filme de cinema vamos ser honestos não é um filme para você ver no Disney Plus eu acredito que deve ter uma fotografia incrível cenas de guerras que você tem que ver em uma tela grande de cinema e o filme não vai se pagar no Disney Plus a Disney Plus tem muitos assinantes porque é um absurdo então eu acredito que também vai ter filmes que não vão valer a pena ir direto para o Disney Plus que é mais fácil o estúdio ou queima e tenta dar um dinheiro quando os cinemas voltarem a abrir ou então joga para frente como muitos estúdios estão fazendo a Universal e a Sony praticamente jogaram todos os grandes lançamentos para o ano que vem e tipo foda-se os cinemas esse ano e assim por exemplo Mulan é um filme que eu gosto muito na animação eu tenho muito interesse de ver a versão live action sabe mas não sabemos quando e se é que vamos ver aqui digamos na data que eles pretendem que é julho eu duvido muito então eu praticamente hoje já é praticamente impossível eles manterem essa data porque o Cinemark já se posicionou que só volta a abrir em agosto Cinemark é Brasil a Disney não vai lançar Mulan sem lançar no Cinemark então e o Cinemark acredito eu não vai querer Mulan duas semanas depois uma semana ou duas semanas depois do lançamento nos seus cinemas então se a Disney bate tipo eu vou lançar esse dia e foda-se esse Cinemark mas eu duvido muito que isso aconteça mas com essa eu vi também o plano de lançamento de reabertura do Cinemark lá dos Estados Unidos que saiu acho que hoje ou ontem não lembro ao certo e eles têm umas ideias assim que eu não sei ao certo o quanto vai funcionar de não querer obrigar o cliente a usar máscara ou de fazer vendas de ingressos que vão ser tipo três cadeiras duas cadeiras ou uma cadeira só e vai ter espaçamento eu não sei como é que eles vão realmente controlar isso durante o filme depois que começar o filme eu acredito que vai ter que se for fazer uma coisa séria vai ter que ser que nem na escola vai ter que ter um funcionário lá dentro porque não só de sentar nas cadeiras o fato de você sair para ir ao banheiro você não pode sair do ao mesmo tempo que você pode se contaminar vai ter que ter uma coisa de tipo o entrar vai ter que ser ordenado o sair vai ter que ser ordenado vai ter que sair por fileira entrar por fileira se você quiser ir ao banheiro você vai ter que avisar que vai no banheiro acredito eu então a gente vai ter que mudar eu vi que vai ter redes de cinema da Inglaterra não lembro se era Inglaterra ou era algum lugar da Europa redes menores de cinema não pretendem voltar esse ano tipo porque para voltar é uma coisa que eu bato muito nessa tecla os cinemas não vão voltar de qualquer jeito se fossem para voltar de qualquer jeito já teriam voltado nos lugares que não são obrigatórios estar fechados o pessoal não vai ser louco ainda mais os estúdios eles não vão ser loucos de colocar o o seu filme a Disney não vai querer que saia uma manchete de pessoas pegam o coronavírus assistindo Mulan então isso é um jeito que não isso é uma coisa que não vai acontecer então eu acredito que os estúdios e o cinema só vão reabrirem quando tiverem certeza que tipo não existe grandes chances da pessoa pegar óbvio ninguém vai poder te dar 100% de certeza de falar cara você vai chegar no cinema você vai ver o filme e vai sair você não vai pegar vírus nenhum a gente pode pegar vírus na nossa casa você pede uma pizza ou chega o carteiro com uma carta ou com alguma encomenda você tem chance de pegar o vírus então certeza absoluta ninguém vai ter mas ninguém vai ser louco ao ponto de colocar pessoas em risco só pra achar que vai ganhar dinheiro porque os cinemas no começo eu acredito que vão dar mais prejuízo do que lucro pelo fato de mais funcionário pra estar lá dentro trabalhando vai ter que ter um serviço de higienização teve um vídeo muito legal que eu vi do Itaú não sei se você chegou a ver Lúcio deles mostrando como eles estão higienizando as salas nos dias de hoje mesmo elas estando fechadas vai ter que ter passo muito maior de um filme pro outro hoje em dia uma sessão pra outra tem de 20 a 30 minutos de intervalo quando acaba o filme e começa o outro vai ter que ter mais porque vai ter que limpar todas as cadeiras que foram usadas e aí tu pensa quando é aqueles blockbusters tipo Vingadores que eles fazem intervalo de 10 minutos pra poder botar mais filme eles não vão poder mais fazer isso e outra coisa não vai poder as pessoas falam não vai ter muita gente se numa sala cabem 100 pessoas não vai ter 30 pessoas dentro da sala eles não vão o pessoal os parques o parque da Disney de Xangai que tá reaberto o governo pediu pra que no máximo possa entrar 30% de público da capacidade não tem nem 20% de pessoas entrando eles tão tomando o máximo de cuidado porque pode dar merda a qualquer momento eu tava acompanhando o podcast do Selby que ele tava comentando essa semana e ele fala que teve gente reclamando eu tava vendo alguns amigos meus que trabalham com viagens e tem gente que não tá respeitando a fila óbvio tem os cash members tem os funcionários que tão informando mas você não consegue controlar às vezes quando não tem um espaço tipo vai ter a fila pra entrar no brinquedo ok mas nada me garante que eu esteja na fila e passe uma pessoa próxima a mim que pode não dar o espaço certo pro contágio tem a entrada e a saída do parque que tem muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo você vê que tem uns buracos mas nem sempre fica aquela aglomeraçãozinha então eu já acho que nem os parques deveriam estar abertos agora mas a gente até que a Nath comentou que agora os lanterninhas vão voltar a ter função dentro dos cinemas certamente vai ter alguém ali acompanhando tudo vai ver o filme milhares de vezes e não só é mais um funcionário que você vai ter que pagar porque antigamente você tinha um funcionário pelo menos dos cinemas que eu frequento aqui em São Paulo com o problema de pirataria tem muitos cinemas a Play Art é um deles que eu acho muito legal a atitude deles em que de tempos em tempos entra um funcionário na sala e se a pessoa estiver mexendo no celular ela é advertida e se ela estiver filmando o filme ela é retirada da sala a gente não pode ter esse é um funcionário que estava cuidando de sete, cinco, sete salas hoje vai ter que ter um funcionário full time dentro da sala e se o complexo tem cinco, sete salas são cinco, sete funcionários lá dentro trabalhando sim e se tu vai pensar é complicado né porque eles vão ficar assim totalmente fechados aquele ambiente também é e não só isso o que dá dinheiro hoje no cinema não é o ingresso do filme é a bomboniera e como o Paulo mesmo estava comentando aqui com a gente está comentando aqui se você tiver de máscara você vai comer pipoca? você vai tomar refrigerante? é tudo eu acredito que tudo isso está sendo estudado o pessoal do mercado de cinema eu brinco muito eu falo para as pessoas que às vezes o pessoal comentar cinema nem pensar esse ano não sei o que gente o pessoal está trabalhando está pesquisando está vendo um jeito de reabrir a sala de um jeito seguro ninguém está sentado vendo Netflix o dia inteiro óbvio a gente também está vendo Netflix mas está sendo estudado os jeitos de o cinema voltar sem que as pessoas corram risco o próprio se você parar para ver as lives dos cantores sertanejos eu achei maravilhoso a live do Roberto Carlos ele colocou acrílico tipo baterista está com uma casinha guitarrista numa casinha tipo ninguém tem contato com ninguém e ninguém tem contato com Roberto Carlos quem sabe o módulo cabine não volte para a sala de tipo cada um fica num lugarzinho assistindo o filme até na tua live que tu fez há um tempo atrás com o Aurelias e Tiara vocês comentaram sobre o drive drive-in né de qualquer forma o drive-in ainda é um pouco arriscado para assistir o filme que tu vai ter que manter aquela circulação de pessoas ali então é nos cinemas drive-in de hoje aqui de São Paulo tem um distanciamento obrigatório de um carro para o outro mas nada impede de tipo a pessoa sair para eu ir ao banheiro você fica aí é minha opinião eu não gosto de ficar dentro de carro eu não sei se eu me sentiria confortável ficando duas horas e meia dentro de um carro assistindo o grande público que consome cinema hoje em dia é jovem jovem não tem carro jovem não tem idade para dirigir um carro então você não vai chegar e ligar para o motorista do Uber e falar moça você pode ficar duas horas comigo no taxímetro ligado que eu quero ver um filme velho eles vão ter que criar uma categoria dentro dos aplicativos para isso é você vai ter que ter o date com o motorista do aplicativo querendo ou não você vai ter aquele problema que eu vejo assim tipo você sentado na frente a visão deve ser boa e a pessoa que está sentada atrás não sei se é a qualidade de imagem porque eu não conheço ninguém que tenha conversível né também e você não pode nem abrir a janela do carro poder você pode mas você vai estar de máscara você pode correr eu já acho arriscado você está andando na rua passa um um vendedor e se ele tiver vírus então eu não sei está funcionando o cinema drive-in aqui no Brasil está os que estão funcionando está tendo público mas eu não acredito que vai funcionar por tanto tempo pelo simples fato que por exemplo saiu hoje a notícia que o Alias Park vai abrir o cine drive-in deles lá o ingresso vai sair de 90 a 300 reais desculpa eu não vou pagar 90 reais que é o mínimo para assistir ET que eu posso ver na minha casa no Netflix e no meu Blu-ray que tem qualidade boa já não tinha gente de casa para ir para ver filme porque ela já tem a tela dela em casa eu acho que os cinemas podem encher quando abrirem muita gente fala eu não vou ao cinema mas vamos ser honestos você está saindo de casa para trabalhar eu estou 82 dias na minha casa eu não saí para nada eu não aguento mais ficar em casa e eu me sinto culpar todo dia quando estou saindo de casa porque eu fico só pensando assim eu certamente eu não precisaria estar saindo de casa eu já estava trabalhando de casa contei até para ti que eu fiquei um mês trabalhando de casa e depois pediam para a gente voltar para o espaço de trabalho mas assim dava tranquilamente para a gente continuar do jeito que estava no máximo uma reunião ou outra fazer ir até o local mas assim todo dia de manhã eu sinto aquela culpa de estar saindo de casa mesmo e você está saindo de casa culpado para fazer uma coisa chata eu acho que seria mais legal você sair culpado para ir no cinema ver Mulan pelo menos mas assim Léo eu tu acha que tem mais algum assunto para a gente tratar aqui? ah é a gente pode falar de um monte de coisa mas eu já falei tudo que eu tinha que falar pois é eu tenho que dizer que os meus temas aqui anotados já foram então vou te perguntar então umas coisas qual foi o seu primeiro filme nos cinemas que eu tinha preparado umas perguntas aqui o meu primeiro filme no cinema que eu lembro até eu comento aqui em casa pelo que dá para ver é certo é Hércules porque a gente foi ver era um cinema de rua ainda tinha cinema de rua na cidade e a gente foi ver era uma atividade eu lembro da atividade eu estava na pré-escola alguma coisa assim a gente tinha que ir no mercado comprar as coisas que a gente queria levar para o cinema ou seja eu já aprendia desde criança que podia passar na americana para comprar as coisas então ia no mercado comprar as coisas que eu queria levar para o cinema e depois ia para o cinema então na verdade era para aprender usar o dinheiro ali quanto dinheiro tu tinha quanto podia gastar para sobrar dinheiro para o ingresso e sobrar dinheiro para a comida antigamente com 10 contas a gente ia no cinema almoçava ainda comprava um doce hoje em dia com 10 contas você não faz nada você não vai no cinema e qual foi o último filme que você viu nos cinemas antes da quarentena o último filme sabe que eu tenho anotado isso eu tenho anotado desde o ano passado eu tenho anotado os filmes que eu assisto agora eu não lembro ao certo eu queria uma pessoa eu acho que foi ou o Dois Irmãos ou foi um nacional que eu fui ver só eu e meu amigo que a gente foi no cinema que era solteira quase surtando duas pessoas mente que foi Dois Irmãos lembro que foi esse eu acho que esse parece ser ruim é bem ruim para ser sincero é bem ruim é isso pode ter sido o seu último então é provavelmente foi esse se tem outro até depois eu confiro mas agora eu não lembro e tu lembra qual foi teu último filme Léo? meu último foi Dois Irmãos eu assisti eu assisti em minha do do filme francês é ai gente calma aí que eu vou lembrar é das férias lá as primeiras férias não se esquece jamais eu tava com enxaqueca eu almocei se eu não me engano com a Camila eu acho que no dia minha amiga que tava lá comigo na cabine recebi o Jornaliga esses bonitinhos aí eu tava já lá na Playhouse eu falei ah meu vou matar vou ver Dois Irmãos é ou sexta-feira de estreia se eu não me engano eu não cheguei na cabine dos Dois Irmãos é depois eu tive dois eu tive a pré-estreia das primeiras férias eu não consegui ver e a pré-estreia do filme do Elf que a gente também ia lançar que a gente não lançou ainda é da A2 é eu ia assistir a pré-estreia mas aí corre-corre resolver o pepino de evento não rolou assistir o filme aí eu cogitei isso foi a última vez que eu saí de casa dia 14 sábado 14 de março eu almocei cogitei rever Dois Irmãos eu falei aí eu pensei eu falei ai meu vai tá lotado o metrô na volta ia ser umas 6 da tarde o pessoal ainda tava voltando ainda tava muita gente saindo na rua eu falei eu não quero voltar com o transporte público fodido pra mim não pegar o vírus aí voltei mais cedo pra casa e não saí mais estou em casa desde então ah o William tá confirmando aqui pra mim que o nosso provável último filme que a gente viu foi Terremoto que triste não mas até que o filme era bom era aquele com The Rock não mentira não esse é um esse é um internacional é da Califórnia é ele é continuação de um outro mas ele não obrigatoriamente tem que assistir os dois eu mentiria falando que eram Os Dois Irmãos o último mas alguém quer fazer alguma pergunta tem alguma pergunta aqui eu não tô conseguindo enxergar o último filme que eu vi no cinema foi Dois Irmãos O Mundo Camundongo a Natália falando que ama Hércules Hades é o melhor vilão da Disney assiste toda semana eu amo a trilha sonora de Hércules vocês viram aquele vídeo com a dubladora da Bela da voz da Bela se não me engano também a voz da Megra ela canta a música da Megra que eu acho tão maravilhosa aquela música eu vi e eu também vi que tem muita gente muitos artistas lá dos Estados Unidos fazendo teste de voz gravando músicas do Hércules porque querem fazer uma parte do live action então estão postando no Instagram como se fosse um vídeo teste o pessoal mandando currículo né gente aquele famoso tá todo mundo cagado todo mundo precisando de emprego quem sabe a gente não consegue virar o Hércules da Disney ou algum outro personagem eu vi muita gente mandando pro Hércules e mandando pro elenco do coral ali das cantoras sabe as musas queriam fazer parte isso das musas eu vi muita gente mandando não sei se eles vão quem sabe usar como guia ou convidar eles pra fazer um teste de verdade tem algum ator que você gostaria que fosse o Hércules ou algum personagem do filme tu sabe que eu não pensei assim em ninguém oficialmente como porque eu gosto muito da história do Hércules e de toda a narrativa dele e tem o apego emocional porque foi meu primeiro filme no cinema mas assim eu ainda não consigo ver ninguém como o Hércules e como os outros personagens você tem isso de apego emocional com o filme se fosse um filme ruim você acha que você teria o apego emocional com o meu primeiro filme nos cinemas Ah, não sei não sei mesmo o meu filme é ruim eu tenho um apelo emocional com ele Qual é o teu primeiro filme? Dinossauro da Disney Todo mundo critica todo mundo fala mal eu amo o filme tenho um carinho muito grande por ele defendo ele é difícil mas defendo Dinossauro eu lembro que um dia disse um Twitter postou falando a Disney nunca acertou com o filme de Dinossauro falei, não fala mal de Dinossauro que eu gosto do filme Eu quase O Mundo Camundongo tá falando que tem alguns atores de Glee fazendo o teste eu acho que foi a Alex Newell que participou de Glee e eu vi ela fazendo o teste pra Musa Eu vou fazer um comentário que vão me julgar eu odeio Glee, gente então me desculpa eu espero que ninguém seja chamado pra fazer coisas da Disney porque não gosto então sei que perderei os atores a partir de hoje Não, mas o elenco essa semana confirmou as polêmicas já do passado que também teria problemas problemas de relacionamento no elenco problemas de racismo e a gente viu que eles tiveram que a atriz principal teve que fazer a sua nota de nota de esclarecimento Eu sou honesto Glee é uma malhação ruim com bons números musicais é isso Se você tira os números musicais de Glee a gente fica uma porcaria não tem história A gente pode simplesmente fazer os números musicais que é o que presta Eu acho que o principal foi mostrar música que talvez muita gente não conhecesse ou não soubesse pra um público mais novo Mas é isso que serve o TVZ Você lança um videoclip Passa É só você jogar os potezinhos com as músicas gente Pelo amor de Deus não precisa Seu B está comentando alguma coisa de dinossauro Lembro das Shopping Jardim Sul Seis salas lotadas Já olha viu Teve público dinossauro Tem gente que gosta de dinossauro Não sou só eu Eu quase assisti Hércules no cinema Meu pai ia me levar pra assistir Eu assisti aqui no Center Norte Na Zona Norte de São Paulo Que é o maior Se não me engano Ainda é o maior shopping de São Paulo Se eu não me engano Ou o mais cheio Porque aquela merda sempre está cheia Eu lembro que a gente foi assistir Hércules Não era na estreia Foi logo depois Eu estava tão feliz que eu passei mal e voltei pra casa Aí já era Fiquei pra próxima Meu pai depois me comprou Meu pai conseguia me comprar bem Agora que eu me lembrei da questão que tu também falou de Tarzan Na época que tu foi ver Tarzan tinha um brinde Eu lembro que eu ganhei uma revistinha quando eu fui ver Tarzan Eu não sei se era oficial da Disney alguma coisa assim Eu lembro de Tarzan Eu só consigo me lembrar daquele chocolate branco da Nestlé que ele tinha uns confeitozinhos coloridos que estouravam na boca que era maravilhoso aquilo Não sei se você lembra Não lembro Aqui eu lembro de ganhar aquela revistinha quando tu entrava no cinema Era meio que Eu não sei se era o brinde da primeira semana Eu não lembro ao certo Mas eu sei que tinha uma revistinha com aqueles joguinhos de completar Ligue Ponto Essas coisas assim O Paulo está perguntando quando o Artemis Favos estreia É dia 12 de junho, amigo Nada de pirataria Pirataria é crime Pera do Disney Plus Aqui no Brasil ele chega em dezembro Ou novembro Depende de quando chegar o aplicativo aqui É, e agora tem toda essa questão, né Vamos esperar que o aplicativo chegue na data que a gente espera É, não tem data A Disney está jogando novembro Quer dizer O pessoal da assessoria me passou que era novembro Nas redes sociais a Disney está jogando final do ano Dia 31 de dezembro é final do ano Então eles podem até 11h59 do dia 31 de dezembro Eu não me surpreenderei se Disney fazer isso Vai ter fogos esse ano vai ser todo mundo assistindo Disney Plus em casa Eu vou começar uma nova quarentena Eu espero que a quarentena acabe logo pra mim poder ver as pessoas que eu quero ver Chega o Disney Plus em novembro eu só volto pra realidade em janeiro Tem muita coisa pra se fazer pra ficar saindo de casa gente Disney não lance nada em dezembro Não E certamente vai ter muito filme enchendo os cinemas Eu espero que na verdade eles saibam distribuir bem dentro dos dos calendários possíveis É Os calendários eu acho que não só da Disney mas de todas as distribuidoras deve sofrer muita mudança Eu acho que eles não estão mexendo a própria Disney não está mexendo ainda pelo simples fato que a gente não sabe se vai ter cinema Todo mundo está naquela vibe de tipo Mulan vai ser lançado Mulan vai ser lançado Ninguém sabe A pandemia Mulan só vai ser lançado mundialmente se os Estados Unidos estiver bem Se lá os Estados Unidos tiver a opção de lançar os filmes eles vão lançar Eles não vão queimar o filme Eles não lançaram naquela época por causa do mercado chinês que estava fechado por causa da pandemia Agora é o mercado americano Então tipo pra Mulan ser lançado Estados Unidos e China tem que estar funcionando A gente eles estão cagando pra gente como já cagam faz muitos anos Está aqui em juros vai lançar aqui ano que vem se não vai ser lançado Não é isso E eu acho que os estúdios a partir do momento que os cinemas reabrirem e que eles verem que vai ter público eles começam a desenhar de novo o calendário Se você for parar pra ver friamente o mês de dezembro vai ser uma carnificina se ele se manter A gente tem dia tem quinta-feira que a gente tem três blockbusters Não existe cinemas no Brasil suficiente pra três blockbusters no mesmo dia Você imagina três Vingadores Ultimato sendo estreados no final de semana Não dá Tem alguns filmes por exemplo que o Vingadores Ultimato é um exemplo Ele estreou na semana seguinte quase não estreou nada estreou filmes pequenos Filme grande ninguém quis porque ia dobrar O filme ia continuar fazendo sucesso Ninguém vai ser louco de lançar um filme grande uma Disney não vai querer bater de frente com uma Mulher Maravilha tipo lançar Mulan e Mulher Maravilha no mesmo dia Um não vai ter sala de cinema suficiente Dois vai ter menos sessões por dia por causa dessas limpezas até acharem a vacina a gente não vai ter previsão de quando a gente vai ter a nossa vida normal de volta Então vai ser bem O Paulo tá comentando aqui aquela questão da revistinha do Tarzan que no cinema eles davam uma revistinha pra cada ingresso do Tarzan e eram várias e ele tinha uma coleção Paulo arruma uma pra mim que eu não tenho eu quero a gente quando a gente for almoçar quando a gente tiver vida de novo e poder almoçar a gente marca Lúcia aguarda o brinde os seus cinemas daqui você já vê se você veio eu te levei num cinema clássico você não pode nem reclamar isso foi lá no Marabá da Play Art sim que ele é foi bem legal até a gente eu esqueci aquela vez eu esqueci de falar pra ti que a gente podia ter entrado antes pra conhecer porque eu acabei indo direto pra sala não ele é muito bonito visualmente ele tem um espelho lindo tem uns lustres muito bonitos ele é bem cafona daquela coisa clássica de antigamente as salas não são tão boas nos dias de hoje mas ele tem um valor histórico muito bonito como os outros cinemas de rua de São Paulo que eu acho que o pessoal devia valorizar mais e é uma coisa que eu achei super legal por exemplo Belas Artes Belas Artes é o Belas Artes pra não demitir os funcionários o Belas Artes está fazendo leilões artistas estão doando figurinhas coisas deles ligadas a cinema pra que eles mantenham os funcionários empregados e não tenha esse problema de precisar demitir a galera e eu vi que o Belas Artes eles criaram aquela plataforma que eles já tinham mas agora no período da 40 eles reformularam de filmes e eles foram muito ágeis não sei se já está no planejamento deles mas eles foram muito rápidos em organizar tudo botar filmes e tem muitos filmes bons lá dentro é, tem filmes que é fácil que você tenha a permissão e você consegue eu estava vendo esses dias aqui uma matéria eu estava vendo um comentário de algum jornalista falando sobre isso de tipo ai, por que não lançam os filmes direto em digital tem filme que não dá quando você compra o filme está no contrato lançar no cinema se você não lança no cinema você paga uma multa então você tem que lançar no cinema então filme nacional você pode ver ai, nenhum filme nacional foi direto para o digital nessa pandemia não, porque todos eles tem a cláusula que o patrocinador deu dinheiro para o filme ser feito então o filme precisa estar no cinema é uma parte do contrato e a gente vai sofrer muito com isso quando os cinemas se abrirem porque o calendário vai ficar muito esmagado eu acho que o pessoal se for inteligente vai dar uma espaçada porque do mesmo jeito que a gente não está lançando o filme embora a gente não está produzindo filmes agora então isso pode acontecer aquele problema que a gente teve em 2006 se eu não me engano ou 2007 que foi a crise de roteirista a greve dos roteiristas em que a gente ficou praticamente em Hollywood seis meses parados e séries foi uma coisa que foi afetado muito rápido que muitas séries teve que ser paradas as temporadas muitas séries foram canceladas e a gente ficou um período muito grande sem ter novas temporadas chegando as televisões tiveram que meio que se mexer o próprio Disney Plus agora eles meio que pararam de lançar coisas muito inéditas e estão trazendo muito mais conteúdo antigo tipo curtas antigos do Mickey filmes que ainda não entraram no calendário séries antigas porque eles pararam de produzir então vai demorar para a gente voltar a ver séries novas tipo Mandalorian eles já avisaram que a segunda temporada está garantida porque já estava filmado mas por exemplo as séries da Marvel ninguém garante que elas vão estrear inteiras esse ano ainda pelo simples fato que elas pararam suas produções na metade e pode ser que eles dividam uma temporada de 10 episódios em 2 de 5 sim isso pode acontecer e vai prejudicar o pessoal do mercado porque agora vai ter aquele boom de filmes no cinema todo mundo que não lançou vai querer lançar e mais para frente a gente vai ter buraco porque vai ter meios que pode ser que não tenha nenhum blockbuster já que ninguém produziu então eu acho que os estúdios se forem inteligentes como acredito que sejam na maioria das vezes eles vão meio que redesenhar eu achei uma sacada inteligente por exemplo da Disney de jogar o Jungle Cruise para o meio do ano que vem eu ainda acho que se a pandemia não melhorar e a gente ainda estiver vivo em novembro se o Sol não lançar em novembro ele provavelmente vai para março e o Raya vai para junho ele vai acabar empurrando os filmes a Pixar tem uma animação em junho do ano que vem e a Disney tem um clássico em dezembro do ano que vem programado e a gente ainda não sabe nada não tem título não tem história mas esses filmes podem ser jogados para mais para frente e os filmes de agora ocuparem as datas é e assim eu estava vendo acho que semana passada eu vi um vídeo das novelas portuguesas voltando a gravar e é um processo tão complexo para eles fazerem tem cenas que eles estão gravando tipo o ator grava aqui aí sozinho aí entra o outro ator ali para gravar vê a cena e continua então é um processo que eles vão ter que se organizar por um bom tempo e depois fazer os cortes certos e para que funcione eles consigam continuar esse conteúdo a Globo anunciou agora há pouco que vai voltar com a Mordemãe já começou os processos para voltar a Mordemãe mas eu não sei eu estava acompanhando a coluna do UOL com os jornalistas do UOL que agora me defugiu o nome deles eles estavam comentando disso da Globo acho que era Flávio Rico que estava comentando sobre isso que a Globo pretendia agora em julho voltar com a produção e em agosto voltarem as filmagens eu acho difícil pelo simples fato que boa parte do elenco principal tem uma certa idade então você vai estar colocando seus atores em riscos a novela não vai poder ter muito figurante eles não vão poder trocar de roupa com tanta frequência como trocavam menos maquiagem menos contato porque vamos pensar o pessoal de figurino e cabeleireiro maquiagem eles ficam muito próximos ao nosso rosto é que nem eu acho hoje em dia eu acho um absurdo um salão de beleza está funcionando e um das pessoas estarem sem máscara por exemplo às vezes o funcionário o funcionário o cliente está de máscara e o cabeleireiro está sem máscara o cara está fungando no teu cangote o tempo inteiro praticamente quando está cortando seu cabelo então eu acho que é um risco manter e a gente aqui no Brasil principalmente a gente não está com a pandemia caindo a pandemia não para de subir ontem a gente teve os números de hoje mas ontem a gente bateu o recorde de mortes e de número de pessoas infectadas no Brasil e eu acho que com o afrouxamento tende a piorar e eu acho bem difícil eu vejo muita gente falando eu acho que as coisas não vão voltar a abrir eu acho injusto é o meu modo de pensar algumas pessoas abrirem e correrem o risco e outros mercados não querendo ou não tipo a desculpa eu acho que todo mundo tem trabalho todo mundo depende de trabalho tem muita gente que às vezes fala mas o cinema não é prioridade eu falo prioridade não é prioridade para você que não trabalha com cinema fica você três, quatro meses sem receber salário querendo todo mundo está meio que desesperado querendo trabalhar e voltar a trabalhar mas eu acho que hoje não é seguro para ninguém hoje em dia sair na rua eu não acho uma coisa segura hoje em dia a gente sair na rua principalmente se você tem pais mais idosos ou estão na fase de risco e não é só isso aqui no Brasil a gente comprovou com o número de mortes que não é só gente mais velha que está morrendo é gente da nossa idade que está morrendo tem criança morrendo então não é só tipo o pessoal falar ah não são só os mais velhos filho eu quero continuar vendo filme no cinema então se for para todo mundo esperar acho justo eu só não acho tipo o pessoal falar que tipo ai meu emprego tem mais prioridade do seu não é assim eu pelo menos penso assim e para mim o drive-in você corre tanto risco quando você estiver em uma sala de cinema ou num supermercado você corre o mesmo risco tem ar-condicionado ninguém garante que está sendo limpo e por aí vai é e também tem toda ali você falou da idade ali por exemplo já foi visto nas algumas pesquisas que dos 20 aos 30 e poucos anos é o pessoal que está mais preocupado em se manter dentro de casa trabalhando dentro de casa estudando dentro de casa mas também tu percebe um aumento das outras idades muito grande porque a gente está acostumado a estar fora de casa eu acho que esse é o ponto e no momento que a gente se vê preso talvez sinta uma sensação ruim eu sinceramente eu achei que eu ia reagir pior ali naquele mês que eu acabei ficando totalmente em casa mas foi tão bom é óbvio que tu sente falta de fazer certas coisas de ir no cinema ou não ter certas limitações mas foi tão tranquilo de estar em casa obviamente que algumas coisas tu tem que fazer tipo ir no mercado essas coisas assim mas tu se organiza e vai levando eu como estava dizendo antes que eu me sinto às vezes mal de estar saindo de casa porque eu sei que o meu trabalho não é uma prioridade sabe é uma prioridade digamos dentro do ramo da educação que eu trabalho dentro da área da educação mas ter que ir ao ambiente de trabalho é um pouco assim assustador porque tem uma pessoa que eu passo na rua todos os dias de manhã que eu já estou com raiva dele que ele passa todo dia sem máscara eu tenho quase certeza que o lugar que ele trabalha não obriga usar máscara mas aí no sul na sociedade de Santa Maria tá sendo obrigado a usar máscara ou não? sim tá sendo obrigado a usar máscara na rua e nos ambientes fechados também verificar a temperatura quando entra numa loja mercado essas coisas assim não então eu pra mim não tá sendo tão complicado é cansativo eu trabalho de casa vai fazer esse ano aqui completo 5 anos que eu trabalho de casa então eu já tinha esse hábito de ficar em casa trabalhando de casa então pra mim não é o problema pra mim o problema veio quando eu não tive mais trabalho porque eu trabalho com cinema então os cinemas fechados eu logo no dia seguinte eu falei fodeu não tenho salário então é isso você ficar em casa sem nada pra fazer é cansativo você não ver pessoas eu mesmo trabalhando em casa eu tinha o costume de sair pra almoçar com meus amigos eu tinha o costume de sair pra jantar eu tinha o costume eu era aquela pessoa chata que a pessoa falava vamos jantar hoje e eu ah beleza ah mas eu tô de pijama eu fui ligado tô de pijama desde que hora que eu acordei pra mim isso não é um problema porque eu já tô em casa eu entendo que o pessoal que trabalha fora e tem um dia de home office a pessoa não quer sair de casa hoje em dia as pessoas me entendem mano qualquer desculpa é motivo pra sair de casa tipo meu vamos no coisa e mesmo trabalhando com cinema e sendo apaixonado por cinema como eu sou eu não sinto tanta falta do cinema porque querendo ou não a gente continua vendo filme eu sinto falta do contato com as pessoas porque querendo ou não você ver o filme no cinema é uma experiência diferente dependendo do público é uma experiência diferente é por isso que eu falo hoje em dia o que mais me faz falta é o teatro porque eu adoro ver peça de teatro porque mesmo que você veja a mesma peça mais de uma vez o público conduz a peça de um jeito às vezes é legal que tem momentos que as pessoas riem mais em outro momento do que outros e no cinema é a mesma coisa você tá vendo uma comédia é muito mais legal você ver uma comédia com uma sala cheia de gente ou com uma sala vamos dizer razoavelmente cheia ou vazia e as pessoas começarem a rir também com você em casa você tá rindo sozinho rindo com seus pais não tem aquela mesma emoção que você tem ao ver um filme no cinema eu acho que ainda o cinema eu ainda acho que o cinema não morreu por causa disso porque é uma experiência você ir ver o filme com uma turma até ver o filme sozinho no cinema é uma experiência completamente diferente eu já teve várias vezes que eu fui assistir o filme eu tava sozinho na sala e é divertido que você pode rir às vezes você começa a rir você fala meu Deus se passar um funcionário aqui pra falar que eu sou louco há um tempo atrás tinha um cinema aqui na cidade que era num shopping menor que seguido eu ia e era a sala do cinema basicamente pra mim porque não ia eram filmes menores às vezes e o pessoal ou ia mais tarde ou ia no início da tarde e era muito bom porque tu ficava ali naquele ambiente só teu e eu gosto muito de ir no cinema mas assim eu tô suprindo por exemplo filmes que eu perdi no cinema ou não esteram aqui eu tô conseguindo assistir em casa então eu tô meio que filmes às vezes que eu queria que tu enrola pra assistir tinha uns ali que eu esse dia eu fui ver que era um filme de 1997 eu nunca tinha visto eu disse ah, tô aqui vou ver porque não né que filme que era? esse agora não lembro se era do 97 era aquele Empire Records que era numa loja de agora não lembro o nome português é que na Amazon tá Empire Records é uma loja de disco que eles estão lá e talvez a loja seja vendida por uma rede e os funcionários não querem então eles tentam fazer de tudo pra que a loja se mantenha eles fazem um show na rua essas coisas assim bem legais ah, é bom o filme então? é bem legal é com a Liv Tyler é com a Renée Zewager é o pessoal que hoje em dia está fazendo cinema assim já tá um pouco mais velho tava lá no início dos anos 90 novinho hum, pode ser ah, é legal eu também tô vendo bastante coisa na televisão nos serviços de streaming eu meio que prometi pra mim mesmo tava ontem com uma amiga minha que ela perguntou ela falou você tá assistindo série nova do Netflix? eu falei não eu prometi pra mim mesmo que eu vou rever todas as séries que eu vou terminar todas as séries que eu comecei e aí depois eu começo as novas é, até uma série que eu recomecei a assistir agora é o aquela How to Get Away with Murder com a Viola Davis que é sobre ela é advogada professora da universidade e como estreou a última terminou a última temporada agora há pouco tempo e eu lembro assim bem, se terminou a última temporada certamente a Disney vai começar a tirar dos streamings que tem pra poder encaixar no dela né então eu já comecei a ver de novo pode ser que por enquanto não saia dos serviços aqui do Brasil pelo simples fato que ela deve ir pro Hulu e o Hulu não deve chegar esse ano no Brasil então pode ser que elas continuem é, é bem provável mesmo tá todo quadriculado pra minha é, deixa eu ver não, a internet tá funcionando agora deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui, peraí será que ainda tem alguém escutando a gente? gente que absurdo a gente que foi já estamos a uma hora e 45 uma hora e 45 a Natália comentou aqui que o WandaVision da Marvel provavelmente volta a gravar em julho mas ela acha arriscado eu também acho arriscado eles voltarem assim tão rápido a Desirê comentou que ela viu outro dia um filme de 1992 que é Só Você com Robert Downey Jr. que ela nunca tinha visto esse também tá na minha lista Desirê que eu nunca vi esse filme é uma comédia romântica muito boa com o Robert mas Léo temos mais algumas coisas pra falar? eu já falei demais eu aqui deixei um copo de água aqui do meu lado e nem tomei eu trouxe minha garrafinha que eu falei vou tomando a gente se empolgou de falar e foi né gente mas então vamos fechar ah posso botar as palmas? por favor pessoal que aguentou a gente é isso obrigado Léo obrigado você meu amigo por ter batido esse papo comigo espero que o pessoal que aguentou até agora tenha curtido também né e só pra avisar que a primeira parte tá lá no perfil do Léo no IGTV do Léo essa daqui eu vou deixar salvo aqui depois eu vou tentar baixar os dois e editar pra botar no YouTube alguma coisa assim me fala se dá pra fazer isso porque eu não sei mexer nessas coisas eu queria muito ver depois também transferir pro YouTube do meu canal alguma coisa assim que eu tô querendo voltar com o meu canal semana que vem eu vou fazer uns testes e vou até avisando o Lúcio tá me ajudando aqui com as artes com as coisas bonitinhas porque eu sou uma desgraça jornalista só sei escrever gente é a vida é isso gente muito obrigado por quem acompanhou não esquece que vocês podem rever nos IGTVs meus e do Léo e até a próxima tchau Léo boa noite pra você obrigado pra ti também tchau